O final de semana foi bem agitado, não era eu que estava de plantão, e sim o delegado de Alto Taquari. Mas hoje, na segunda-feira, eu já me inteirei da situação. Nós tivemos uma tentativa de homicídio no final de semana de eventual membro de facção criminosa, que é suspeita, inclusive, de um homicídio que ocorreu na cidade de Alto Araguaia. E essa tentativa de homicídio que ocorreu no nosso município foi uma eventual retaliação do Comando Vermelho em razão desse homicídio que ele praticou em Alto Araguaia. Mas também as investigações ainda estão em andamento. E tivemos também um homicídio registrado no nosso município, né? Poderia trazer mais informações para a gente? Sim. Também na noite de ontem, foi encontrado na madrugada, né? Durante a madrugada, a vítima foi encontrada dentro do seu carro, em movimento ainda, com várias lesões características de disparo de arma de fogo. Pelas nossas informações preliminares que os peritos nos repassaram, a arma utilizada seria um revólver calibre .38. As investigações ainda estão em andamento, os investigadores estão checando várias informações que nós recebemos aqui hoje de manhã. E eu gostaria até de pedir aos telespectadores, né? Que se alguém tiver alguma notícia, alguma informação ligada desse homicídio, para procurar a delegacia, né? Que nós garantimos o total sigilo da fonte. Agora vale ressaltar, como a senhora destacou, a importância da população em prol da ajuda da polícia também, né? Sim, porque muitas vezes, né, as pessoas não querem se comprometer, não querem auxiliar a polícia nem com o fornecimento de câmeras, etc., né? Traz algumas informações, mas não querem se comprometer. Então, a sociedade tem que se conscientizar, né, que é muito importante o papel da população na apuração dos crimes que ocorrem na cidade. Até para coibir, né, posteriores atos dessas pessoas, desses homicídios, né? Que um dia pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer cidadão da cidade. Vale ressaltar também a importância do cuidado redobrado da população, porque a nossa cidade também já passou para ser meio perigosa agora, né? Sim, nós já estamos no terceiro homicídio, né, e agora uma tentativa, um terceiro homicídio no ano, uma cidade pequena como a nossa, né, que os índices de homicídio, comparado com o estado do Mato Grosso, até que não é um índice tão alto, mas, né, é considerável para uma cidade bem pequena como Alto Garças. E quem tiver alguma denúncia, algo suspeito a respeito do próprio homicídio, ou também de outro caso, como que faz para denunciar? Sim, pode entrar em contato com aqui, com a delegacia, né, entrar em contato aqui, a delegacia, ligar aqui na delegacia, ou com os nossos investigadores que estão na rua, na data de hoje, né, coletando informações, principalmente as pessoas que moram ali nas proximidades do fato. E que saibam de alguma notícia onde a vítima estava à noite, né, que nós vamos buscar informações também com os familiares. Mas quem tiver alguma informação e já puder passar para a nossa equipe, que já está no local, esse levantamento preliminar, será de grande valia.